Roupa boa, a gente doa. Este foi o slogan da 11ª Campanha do Agasalho, que teve o apoio da área de juventude da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Por mais um ano, houve arrecadação de donativos pelo bairro de Genópolis. Veja como foi. Pelo 11º ano, a área de juventude da Fizesp organizou a mega campanha de arrecadação de agasalhos no bairro de Genópolis. Neste ato, um dos preceitos judaicos é posto em prática, a Tse Dakar. A doação, eu ficava muito preocupado com o número, mas a gente está preocupado com a qualidade. Tanto que o slogan da campanha é roupa boa, a gente doa. E acho que é isso. A gente vem observando uma melhora na arrecadação, na questão da qualidade das peças. E o pessoal vai falar hoje no microfone, roupa boa, a gente doa. Ou seja, doar coisas boas só. Hoje realmente é um domingo especial. Shalom está aqui, Marcel está aqui. E é um dia que é um exemplo. É um exemplo da participação da nossa juventude. É um movimento que vem de baixo para cima. A federação serve apenas como uma alavanca, como um apoio logístico institucional para fazer esse evento. A função do Shalom Brasil é exatamente divulgar o trabalho da comunidade judaica, da federação, de todos os órgãos da comunidade. E para a gente é um orgulho estar aí, divulgar e mostrar o trabalho que a nossa comunidade faz. Eu estou muito feliz porque, quando eu era presidente do Fundo Social, anteriormente, a comunidade judaica já participava dessa campanha. E agora, depois de quatro anos eu voltando como presidente do Fundo Social, eu vejo todo mundo unido aqui. E principalmente os jovens. É um momento muito rico para nós, aqui em Higienópolis, com essa juventude, que não deixa de ser um ensinamento que nós passamos de pai para filho, da solidariedade, da caridade, do carinho que a gente tem pelo povo paulista e paulistano. No já tradicional drive-thru da cidadania, localizado na Praça Vila Boim, pessoas de todas as idades deixavam as doações nas caixas de coleta. É importantíssimo porque eu sei que não há discriminação, elas são doadas também para não-judeus. Essa campanha eu acho muito importante, é feita todo ano e a gente já guarda as coisas para participar. Todo ano minha família colabora com a campanha, e eu trouxe várias roupas. Nesta manhã de domingo, estavam presentes representantes da sociedade de entidades judaicas de grupos juvenis. Todos os anos, a Anamata e as outras entidades femininas participam dessa campanha. Nós já participamos antes de ser aqui na praça, ou seja, provavelmente mais de 11 anos que a Anamata participa. Nós temos jovens maravilhosos que saíram dessa fase de egocentrismo, para o altruísmo, para a prática dos valores nossos de ajuda ao próximo. Eu acho que é uma atitude que a comunidade judaica faz já há bastante tempo. Eu tenho vindo em vários anos aqui, a gente faz divulgação e participa de alguma maneira. Eu acho muito importante como exemplo, para exemplo de solidariedade humana. É uma iniciativa extraordinária, até porque ela é uma iniciativa que tem anos, quer dizer, ela vem se repetindo e cresce a cada ano. Devia ser um estímulo para que outros bairros de São Paulo também fizessem outras regiões de São Paulo. Certamente tem gente que precisa. Eu acho muito legal, porque a gente dá um exemplo até para os mais velhos, que a gente também se importa com essas coisas, de ajudar quem está precisando. Não é só porque a gente é jovem, que a gente tem na sua casa, que a gente não tem que dar atenção a isso. Trouxe todo mundo do movimento juvenil, do NETSAR, e é isso, sempre passando a imagem, a gente está sempre ajudando quem precisa, está doendo roupa para quem não tem. Temos entendido que esta é uma grande campanha que se realiza desde a Federação Israelita, do Estado de São Paulo. Então, nós, desde a ACJ ou a ACM, no Brasil, temos um grande interesse de replicar, de fazer também esta campanha em nosso país. Os voluntários seguiram com caminhões pelas ruas do bairro para arrecadar os donativos doados pelos moradores. Já faz tempo que eu ajudo, e a gente precisa acolher as pessoas que necessitam de agasalho. Eu acho muito importante, eu agradeço vocês de darem essa facilidade, de virem buscar até a nossa casa, que fica mais fácil ainda, e a gente fica mais motivado de doar. Parabéns para vocês!